Como é pra ti revisitando hoje as canções do Desperto? Tem algo nessas canções que de um modo ou de outro você só foi saber saber agora quanto custos pra gravação da versão ao vivo do disco? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, viu? Mas eu não sinto como se eu estivesse revisitando as canções ainda, né? Na minha cabeça, revisitar tem a ver com já ter tido aquele tempo de digestão ali e a gente tentar recuperar a essência daquela canção, normalmente com uma roupagem bem diferente. Eu vejo mais como um desdobramento natural, né? O disco foi tanto gravado quanto lançado durante a pandemia. Então a gente não teve oportunidade de fazer shows com esse disco. E o desdobramento foi natural. A primeira oportunidade que a gente teve, assim, quando todo mundo já estava com a terceira dose da vacina e tal, a gente conseguiu orquestrar essa situação, né? Pra tocar ao vivo. Primeiro eram alguns ensaios ali, que a gente estava ensaiando pra possíveis shows, né? Vindouro os shows. E aí a gente desenvolveu um diálogo bem legal com o Carlos Ziviani, que é o cara lá do estúdio Monkey daqui de Belo Horizonte. Ele convidou a gente pra fazer essa live session, né? Ele achou que rendiu um material legal. Ele é o produtor da empreitada. E foi super legal, né? Trabalhar essas canções. Eu digo que eu não sinto como se eu estivesse revisitando, porque a gente, claro, a gente teve que adaptar ela pra versão ao vivo, né? Mas isso é natural, né? Normalmente, quando a gente faz uma gravação de estúdio e vai transpor pra ao vivo, sempre tem alguns ajustes ali, e a gente tentou preservar ali o máximo possível, né? Dos arranjos originais. É claro que a gente deu uma... Deixamos mais, assim, sintético a coisa, né? Então a gente tem uma banda com quatro pessoas, duas guitarras, um baixo e uma bateria. Na gravação de estúdio ali tinham alguns outros elementos que a gente acabou não transpondo pra ao vivo, como flautas, né? Bandolim, banjo. Mas mesmo que a gente não tenha usado esses instrumentos, as frases ali, né? Os riffs e tal, tudo foi preservado pra não descaracterizar a música. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, Rabir, uma coisa que eu percebi, assim, né? De tocar ao vivo com meus amigos ali, com a minha banda, essas músicas do disco, foi a energia que elas têm. Porque quando a gente tá gravando em estúdio, normalmente a gente grava ali trilha por trilha, né? Então primeiro bateria com o baixo, e depois a gente acrescenta as guitarras, depois a gente acrescenta os bandolins e tal, depois a voz. E ali a gente tava com a energia ali, aquela pegada, né? Então eu pude observar o quanto que essas músicas funcionam ao vivo também, e o quanto de energia elas têm, né? Então isso foi super legal sentir ali, né? Deu pra sentir melhor como funcionaria isso num show, né? Foi super legal.